Olá, eu sou Galma Cuco, faço parte da Amelio, Associação das Mulheres Empreendedoras de Boalarema. Boalarema fica no litoral sul da Bahia. E hoje eu vim aqui trazer para vocês uma receita de geripá, tradicionalmente do São João. Uma receita de rabinhos de macaco, conhecida aqui na região, também como tirinhas de geripá, que faz parte dos produtos da Vina Batur. Então vamos começar o processo. Aqui é o geripá, é o geripá mais sequinho, que é o melhor para fazer as tirinhas de rabo de macaco. Por quê? Porque esse é muito mole e ele contém muita água, demora muito no fogo se você for usar esse aqui. Certo também? Mas aí tem um processo que você tem que apertar e tirar a água dele. Esse daqui já é sequinho, você descasca ele, é fácil de limpar, certo? Depois eu já trouxe ele aqui descascado, ele tem esses carocinhos por dentro que você vai retirar, né? Vai limpar aqui os carocinhos dele. Depois você corta ele aqui em tirinhas bem fininhas, ó. Sabendo que o geripá é da América do Sul, contém cálcio, contém ferro, contém fósforo, é muito bom para anemia. Aí vocês fazem uma pesquisa lá na internet para saber os benefícios do geripá. E aqui eu já trouxe 500 gramas das tirinhas do geripá e você usa 400 gramas de açúcar para fazer os rabinhos de macaco. Vamos colocar as tirinhas do geripá. O açúcar, o açúcar pode ser açúcar comum. O açúcar deverá, vocês vão escolher qual açúcar que vocês vão querer, certo? Tem muito açúcar, mas aqui ele vai derreter, vai dar água para o rabinho. Entendeu? Então a medida é essa. 400 gramas. E aí ele vai derreter todo aqui, vai criar uma água. Bom, o tempo é de 30 a 40 minutos. Para ele ficar sequinho. Ok, pessoal? Finalizado. Deu 30 minutos. Por que que eu falo para vocês pegar o geripapo mais sequinho? Porque ele fica assim, entendeu? E aí depois que ele termina, ele está aqui porque eu já joguei um pouco de açúcar cristal. Você joga um pouquinho de açúcar cristal. Que é para ele ficar assim, já cristalizado. Certo? Aqui é só esperar e servir. Ó, aqui já está pronto o rabinho de macaco. As filinhas de geripapo. Bom, eu trouxe para vocês também as balinhas de geripapo que já estão prontas. Então eu vou finalizar com um bolo de laranja. Que eu vou dar uma furadinha aqui. E colocar uma calda, que é a calda do próprio rabo de macaco. Aqui com o rabinho de macaco. Pessoal, eu esqueci de avisar vocês. Que depois que vocês desligam o fogo, vocês colocam açúcar cristal, certo? Eu boto o açúcar cristal, depois que eu desligo. E aí vocês passam açúcar cristal na panela. Que ele fica assim, cristalizadozinho. E a gente enfeita esse lindo bolo de laranja. Com os rabinhos de macaco. Certo? E coloca umas balinhas de geripapo. Bom, aqui é o suco daquela sobra da polpa que eu falei para vocês. Aqui é o suco da polpa de geripapo. Ou pode fazer também de geripapo, certo? Então aqui está o bolo de laranja. Para vocês. Com as tirinhas de rabo de macaco. Aqui está o resultado dos produtos feitos com geripapo. A balinha de geripapo. O rabinho de geripapo. Um bolo de laranja feito com nibs de cacau caramelizado com rapadura. Um bolo de laranja feito com geripapo. 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 A CIDADE NO BRASIL